Aí galera, olha com quem vai estar aqui hoje, juntamente DJ Nilton, porto dos caminhoneiros. Olha o povo, já sorri, já chorei, caminhoneiro me tornei, meu pai queria doutor, minha mãe queria dinheiro. Mas a força da bomba diretora que batia no lugar do coração, dizia pra ser caminhoneiro. Correu sentado, joelho dobrado, banco socado, retroso regulado, viro fechado, coração apaixonado. E o sonho do garoto foi realizado, porque caminhão é pra quem gosta. Desistir não é uma boa resposta, não importa o agrupamento, não importa o caminhão. Se você gosta, vai em frente, meu irmão. Agora fala pra mim, alguém nasceu sabendo. Tamo junto. Então, deixa o garoto tentar. Ah, ele também quer realizar o sonho de poder viajar, ele sonha em sentir essa liberdade, cruzar o Brasil de cidade em cidade. Sabemos que nem sempre o caminhão vai estar lavado, tampouco a cristal do lado, mas sonhar não custa nada, toca na cabeça, na mente da namorada. Já imaginou? Descer a serra, eu sou no freio motor, já imaginou na porta do QTH, dizendo, cara, sei lá, realizei tudo aquilo que tanto sonhei. Você olha aquele caminhão ali parado, você ali sentado, conversando quando chegar, dizendo assim, lembra? Quando éramos criança, brincando de carrinho, imaginando tudo isso sendo realidade, a lágrima desce na hora, a gente comemora. O coração acelera, o corpo arrepia, a mente é um milhão. Em meio a tantas profissões, eu digo com orgulho, escolheu ser chofé de caminhão. Você tá doido. Conhecendo o cabo aqui, o Nandinho aqui, das antigas, já acompanhei ele das antigas. Antes mesmo de eu ser o poeta dos caminhoneiros, quem me nominou poeta dos caminhoneiros foi o povo. Porque eu conheci o Nandinho pior das antigas, eu tava começando com os áudios. Tem tempo. E eu digo pra turma aí que tá começando, seja na rodagem, seja com qualquer coisa. O importante é não ligar pra crítica, né? O que eu recebi de crítica, o primeiro grupo que eu entrei, é que lembra, foi TDO, Tops do Oeste, Luiz Eduardo Magalhães. E também o GCB, Grupo Contorno Baiano. Um abraço pro Grilo, meu primeiro empresário. Eu gravava música em troca de recarga de telefone, e era o Grilo que ajeitava as músicas pra mim gravar. Um abraço pro Grilo. Dizem que o sucesso muda o ser humano, mas muda as cabeças fracas. Eu sei quem me ajudou, e eu sei onde eu tô. É. Para aí aqui, ó, pra pegar as camisas aqui, ó. Dá 166. Juntamente nós, né? Um pouquinho, ó. Mão só pretinho representando aí, ó. Vamos mostrar aqui pra vocês aqui, ó. O carro do homem aqui, eu vou mostrar aqui, ó. Aí, ó, 540 aí. Pode? Não tão perto nem tão longe. Ó, lá, pô, lá, pô. É GTV, viu? Sentado, Luiz. Negócio do homem aí, ó. Não dá para o terremoto devagarinho. Ei, pega lá as camisas lá pra mostrar aqui. Aí, ó, poeta dos caminhoneiros. Essa camisa aqui, eu vou explicar a história dessa camisa aqui, ó. Currículo na mão, Jesus no coração. Acorda cedo na segunda-feira, vai na porta da empresa. Pergunta assim, e aí, tá contratando de emprego? Eu tô precisando. A moça do RH vai perguntar. Você tem experiência? Aí você responde, moça, com sinceridade. Não pergunte se eu sei. Me dá apenas a oportunidade. Aí, joga. E ao vivo, viu? Aí, galera. A camisa aí, ó. Toda a realidade. Um dia foi sonhada. Um dia foi sonhada. Toda a realidade. Um homem aí. O poeta, você compra a camisa, ela ganha uma perto de mão. E um abraço. Aqui, um vídeo. Só tem comigo lá em Barreiras, na 242. E com ele aqui, viu? Livre de todas as BR, viu? Esse negócio de ser só 116. Eu já tirei já os 116 aqui. Tirou 116. Os caras estavam assim, ah, porque eu vou usar na 153, tem uns 116. Então pronto, tá livre aí, ó. Tá livre. E aí, quem quiser, é só acessar a loja aí, ó. Ou então no Instagram, lá, ó. Nandinho Vídeos. Tamo junto. Segue o poeta no Instagram, lá. Arroba Poeta dos Caminhonesos. Dá uma força lá. Segue lá. Segue lá. Já bateu 100, já? Já, né? Tá quase. Tá quase. Falta pouquinho. Vamos lá ajudar ele a bater 100 mil. Seguidor. Cê tá doido. É nóis toda vida. Agora eu disse no duro, viu? Como foi assim que você descobriu? Não, descobriu não, né? Porque nomearam você o Poeta dos Caminhonesos. Rapaz. Primeiro eu vim pra Feira de Santana com 21 anos. Com a habilitação D na mão. Cheio de esperança, como todo jovem. Tirou a primeira carteira, trocou. Aí acha que vai arrumar emprego na... Mas só que eles não dão oportunidade pra quem não tem experiência. Quando você nasce que é filho de caminhoneiro. E você nasce desde criança em caminhão, é mais fácil. Mas quando você não tem pai caminhoneiro, não tem família caminhoneira. Não tem mãe caminhoneira, não tem nada. Você só tem habilitação, é muito difícil. E com poucas amizades também é muito difícil. É difícil você chegar na empresa e alguém te dar oportunidade. E através de eu não conseguir a oportunidade de trabalhar de caminhão, eu comecei a gravar algumas coisas em cima de música, pra sobreviver. Mas como já existia alguém que fazia, as pessoas colocaram como imitação, como cópia. Porque vocês sabem. E vocês sabem de quem é que mais tá falando. Na minha opinião, é o único, só tem Deus. O resto pode ter vários caras que façam vídeo pra YouTube. Pode ter vários caras que compram... Como é que só eu posso dirigir um FH preto? Outras pessoas não podem. Todo mundo pode. Se existir outro poeta, pode também. Então, eu não tive a oportunidade de trabalhar de caminhão, comecei a fazer os áudios. Só que como já existia um que fazia, e eu sou fã, admiro muito ele. Parabéns pelo trabalho. Porque conseguir chegar onde ele chegou, sem internet, sem Instagram, sem YouTube, eu tenho que bater palma. Hoje eu tô chegando onde eu tô, graças ao mérito meu, mas também a internet facilita muito. Então, eu quero deixar o mérito a esse cara aí. Falar logo o nome, né? DJ Wagner, aquele abraço pra você. Que Deus te abençoe. Então, as pessoas, não ele, as pessoas jogavam muito como imitação. Então, tinha que ser algo diferente. Eu já vim de rádio também. Eu uni rádio com as gravações. Um dia eu tava na rádio, aí os caras estavam falando mal de caminhoneiro e tal, não sei o que. Aí surgiu o primeiro poema. Eu peguei o celular assim, falei assim, é desse mudelei, tá bom, meu padrão? Já sorri, já chorei, caminhoneiro e me tornei. Meu pai queria doutor, minha mãe queria engenheiro. Mas a força da bomba injetora que batia no lugar do meu coração, dizia pra ser caminhoneiro e por aí vai. Na porta do cliente, nem nos consideram gente. Conferente, acha que é gerente. E esse poema rodou, rodou, rodou o Brasil todo. Roda até hoje ainda. E aí eu pensei assim, rapaz, sabinho, eu vou fazer o que ninguém nunca fez ainda, que é poema sobre caminhão. Aí eu comecei a escrever poema sobre caminhoneiro, com base nas histórias reais dos próprios caminhoneiros. E também não é só poema não, viu? Ele faz vários CDs, pra quem não sabe eu vendo os pendrives gravados dele também. Então é isso, galera. Primeiro você tem que ter humildade, força de vontade. E não resistir do sonho. Porque o primeiro grupo, que eu já entrei em grupos que os caras falavam mal dos meus áudios, me humilhavam pra caramba. Mas entrava num ouvido aqui e saia no outro. E hoje vai lá atrás. Hoje vai lá atrás. Hoje eu tô com uma página no Facebook com 305 mil seguidores. O Instagram tá com quase 100 mil seguidores. O meu canal do YouTube foi hackeado com 60 mil seguidores. Mas sabe, juntando todos esses seguidores aí, eu continuo a mesma pessoa. Eu sento no mesmo lugar que eu sentava, com os mesmos caras que eu sentava, com as mesmas amizades que eu tinha. Só que agora com mais amizade nova, né? Agora, como é que se diz? Agora eu posso ter uma motinha, posso ter um carrinho, mas a personalidade da gente não pode mudar. Então, tamo junto. Deus abençoe. E tem muita gente que fala bem assim, agora é o DJ do momento, agora é moda. Não. Não existe isso moda. Porque moda passa. E um clássico nunca fica ultrapassado. Então, todo mundo no seu lugar. Cada um na sua época, cada um na sua história. Hoje tem uma nova geração que me escuta. Tirar a primeira carta, depois trocar. Aquela frase lá. Realizar o sonho de poder viajar. Para no poço, lavar o caminhão. Sem se importar se é seu ou do patrão. Nota na mão, rádio espontando a solidão. Jesus tem que ir sempre no seu coração. Na mente, a família e o caminhão. Aquela frase lá é valorizando os antigos. Os antigos que estão lá, sempre vão estar lá. Você tem que aprender com eles. Eles podem ter 20 anos de profissão. E eles vão dizer bem assim, cada dia eu estou aprendendo uma coisa nova. Então, você tem que ser, tem que ouvir. Meu QRA é Eterno Aprendiz. Porque o Eterno Aprendiz sempre tem a cabeça aberta para aprender coisas novas. Mas o que sabe de tudo, nunca aprende algo novo. Porque já sabe. É isso aí. Então, tamo junto. Deus abençoe. É igual a galera falar. Ah, Nandio, eu nunca te chamei. Porque pensei que você não ia me responder. É tanto que meu WhatsApp é aberto, Instagram é aberto. Eu respondo todo mundo. Aí vem a galera, né? Pensando que... Mandar um forte abraço aí ao GCB, primeiro grupo que eu entrei. E ao TDO, o segundo grupo que eu entrei. Essas duas galera aí. O Mal Assombrado, do TDO. Essa galera do TDO. O Toquinho do TDO também, que estava lá fazendo moído, lá mandando os áudios qualificados. Eu lembro, viu? O tempo passa, as coisas mudam. A gente melhora as condições, mas a gente sempre lembra das coisas. E daqui eu vou lá para o Mike Pintura. Um abraço aí para ele. Se inscreve no canal dele também, viu? Se inscreve no canal do Nandinho aí. Nandinho Vídeos. O cara é estourado. Eu via ele e hoje eu estou do lado dele. E sendo alguém também, né? Valeu galera. Deixa o like aí, é nóis. Caminhão. Caminhão é para quem gosta. Desistir não é uma boa resposta. Não importa o agrupamento. Não importa o caminhão. Se você gosta, lá em frente, meu irmão. Agora fala para mim. Alguém nasceu sabendo. Então deixa o garoto tentar. Ele também quer realizar o sonho de poder viajar. Ele sonha sentir essa liberdade. Cruzar o Brasil. De cidade em cidade. Sabemos que nem sempre o caminhão vai estar lavado. Tão pouca cristal do lado. Mas sonhar não custa nada. Toca na cabeça. Na mente a namorada. Talvez o caminhão não esteja arqueado. Muito menos lavado. Mas vai ser caminhão do mesmo jeito. Não liga para o povo. O povo é bom em botar defeito. Luta. Chora, dá risada. Mas não para. Está perto. E você é um sujeito esperto. Logo a carteira vem. O emprego também. Já imaginou? Descer a serra ouvindo o som do freio motor. Já imaginou na porta do QTH. E dizer assim. Cara, sei lá. Realizei aquilo que tanto sonhei. Você olha aquele caminhão estacionado. Você ali sentado. Conversando com o chegado. Dizendo assim. Lembra? Quando éramos criança. Brincando de carrinho. Imaginando tudo isso sendo realidade. E hoje estamos aqui. A lágrima desce na hora. E a gente comemora. Meu coração acelera. O corpo arrepia. A mente a um milhão. Em meio a tantas profissões. Escolhi ser chofé de caminhão. Viajo na incerteza. Se irei voltar. Mas tenha certeza. Se eu não voltar. Ficarei por lá. E vou feliz. Fazendo o que sempre quis. O sucesso começa de baixo. A lágrima pode até vir na madrugada. Mas lembre-se. Que toda realidade. Ela um dia foi sonhada. Copiou!